Prepara que agora é a hora do show da poderosa, a mais poderosa, a Anitta. Será que a Anitta fala bem inglês? Vamos descobrir. Hey there, my name is Josh Cashel. Welcome to Inglês Essencial. A Anitta recentemente deu uma entrevista com Jimmy Fallon no The Tonight Show, um dos programas de TV mais famosos dos Estados Unidos. Jimmy Fallon é um dos comediantes mais famosos, mais conhecidos, mais engraçados do planeta. Será que a Anitta se saiu bem nessa entrevista em inglês? Ela foi lá para promover um novo disco, a nova música dela, Boys Don't Cry. Ela apresentou a música no programa. E, Anitta, this is for you. Eu sou professor de inglês há mais de 25 anos, aqui no Brasil exclusivamente para brasileiros. Eu não sei cantar para salvar minha própria vida, mas eu sei alguma coisa sobre a língua inglesa. E quando os brasileiros a usam... E, Anitta, congratulations. Congratulations, because your English is exceptional. Sim, o inglês da Anitta é excepcional, excelente. E eu não sei os detalhes, mas eu sei que, pelo menos nas suas próprias palavras, a Anitta fala isso, que tudo que ela faz na carreira é bem planejado, é bem projetado, é bem elaborado, é bem pensado. Só preparando os haters, os opinioners que vão vir para aí, não os meus fãs, porque eu sei que eles entendem cada estratégia minha, porque eles me seguem desde sempre, assistem todas as minhas palestras e sabem exatamente a minha intenção com cada coisinha. Então, eu imagino que quando ela soube que ela queria ser uma estrela internacional, ela sabia que tinha que falar e cantar em espanhol e inglês. Não só cantar, mas falar bem o inglês, para poder dar entrevista, coletivas, imprensa, esse tipo de coisa, para interagir com o público internacional. E eu imagino que logo no início desse processo de ela aprender inglês, ela ou contratou, ou chamou, ela fez alguma coisa para se rodear de inglês. Pessoas nativas falando com ela, inglês, ela interagindo já desde o início, porque o inglês dela é muito bem evoluído, é muito natural, fluido, fluente. E a gente vai junto agora ver passo por passo quais são os pontos excelentes dela e quais são os pontos que eu não seria um bom professor se eu não apontasse para os pontos mais fracos que precisam de trabalho. A gente vai ver os pontos mais fracos que ela pode trabalhar um pouco mais, de pronúncia, de gramática, que ela sofre de alguns errinhos bem brasileiros. Então, vamos começar logo no início dessa entrevista. Ok, vamos começar com uma estrutura que a Anitta usa muito bem, muito naturalmente, que se chama em inglês filler. É uma palavra, uma expressão que preenche uma lacuna cerebral. Quando você não consegue pensar ou continuar a frase, o pensamento, você usa uma palavra para ganhar tempo. Em português, essas palavras são tipo, sacou, entendeu? Tá ligado? Em inglês, esses fillers seriam like, que é tipo, you know, sabe, entendeu? E I mean, quer dizer... E a Anitta usa os três, like, you know, I mean, mas ela usa like muito bem, muito naturalmente. Porque se você usa mais, excessivamente, você parece um velho girl, you know? It's like, I don't know, my God, it's so like, oh my God, it's gnarly. It's like, like, I don't know. E você parece uma pessoa louca. It's like, if you have to work, or like, do housework, and clean your room, it's like, stuff like that. It's like, gag me with a spoon, it's totally, yeah. Yeah, I started singing in English and in Spanish. Spanish, like, four years ago, and in English was, like, one year ago. And in Brazil, I have, like, 12 years of career, and everything started to grow up very fast. But then, whenever I got really big there, I was like, okay, next step, I want to do something challenging. And somebody told me that for brazilians, it was impossible to break up, like, to break out of Brazil, to cross over. Outra coisa que a Nida faz muito bem é a conexão entre as palavras, o finalzinho de uma palavra e o início da outra. Essa junção cria uma sensação de fluência, de naturalidade, de controle nativo do idioma. Em português, por exemplo, você tem a pergunta, o que é que você quer? Mas quando você fala naturalmente, você não fala, o que é que você quer? Você fala, o que você quer? E vira, tipo, um somzinho. E isso é uma demonstração de naturalidade na língua. Em inglês, por exemplo, a gente tem várias combinações de palavras. E pra terminar, because... A gente tira o B e a gente fala, cuz. Esse tipo de pronúncia, esse controle das palavras mostra que a Nida realmente tem um domínio, um controle, um conhecimento da pronúncia e do uso natural das palavras em inglês. E nesse clipe, você vai ver não só a Nida fazendo essas combinações, mas o Jimmy Fallon. Eu aponto algumas vezes que o Jimmy Fallon usa esse tipo de combinação. Muito legal, vamos ver. É só uma energia diferente, você sabe? Quando você, se você ever vem para o Brasil, você tem que trazer um pouco extra de energia, talvez. Você tem que trazer um pouco de energia. Então, é isso que vai ser wild? Sim, eu acho que sim. Sim, por favor, eu queria perguntar você algo. Eu amo os pôpios aqui, porque os pôpios são realmente inteligentes. O Cincinnati won, os Bengals, é o certo. Eu quero trazer ele para casa. Sim! Você quer pegar aquele... Os Bengals vão ganhar, por certeza. Eu sei por um fato, você pode botar todo o seu dinheiro lá. Tipo, todo o seu dinheiro você pode botar no Cincinnati Bengals. Você sabe, eu também sou diretor de um banco no Brasil. Eu faço isso, mas você sabe como eu sei que eu vou ganhar? Eles vão ganhar? Eu ganho juntos. Agora, outra coisa que a Anitta faz muito bem em inglês, e muito naturalmente, é o uso da forma negativa em inglês. Se você está aprendendo inglês, você sabe que é fazer negação, você tem que usar verbos auxiliares e trocar o final, é muito confuso. Mas ela fala, ela usa negação com todos os verbos auxiliares. Mas no final, ela faz uma afirmação e usa todas as palavras corretamente, assim, numa fluidez muito natural, que eu gostei de ver. Eu fiquei impressionado. Quando você aprende uma língua nova, a primeira palavra, as primeiras palavras são os palavrões, as palavras proibidas. E nesse clipe aqui, a Anitta usa um palavrão na televisão ao vivo para milhares de pessoas, milhões de pessoas. E, lógico, a emissora vai fazer um bleep para você não poder ouvir essa palavra. E a palavra que ela usa é fucking, e fucking vem do verbo to fuck, que é foder, transar, uma boa palavra, uma forte palavra, um fuck. É que é tipo, caralho. Você pode usar de várias maneiras. Ela usa direitinho como uma forma de enfatizar o fato de que ela não chora pelos meninos. Mas ela usa muito bem. E eu me pergunto nessa cena, será que ela soube que ela sabia usar um palavrão na TV, assim, podia causar um polêmico, né? Uma controvérsia que ela gosta de fazer. Só que ela faz um gesto depois de falar que, de repente, ela se sente meio... Ih, o que é que eu fiz? Ela parece nervosa, ela faz assim, ela perde a voz um pouquinho, não sei. Mas é a minha impressão. Mas, independente disso, ela usa direitinho essa palavra fucking, fucking great job, Anitta. Congratulados. Então eu queria reproduzir a minha vida real. Eu digo que meninos não choram apenas em um título, mas em uma música, eles choram, porque é assim que eles se sentem. É exatamente isso, é assim que eles se sentem. Agora, a última coisa que eu vou falar sobre o inglês da Anitta é uma expressão que ela usa que demonstra claramente que o inglês dela é exceptional. Ela tem um controle, ela usa uma expressão no momento crítico da entrevista. Ela está falando de sexo. E, especificamente, o que ela pretende fazer com o jogador de futebol para que ele jogue bem no dia seguinte. Ela fala em português, eu vou garantir que ele tenha uma noite ótima. Em inglês, isso seria, I am going to make sure... Só que ela não fala I am going to make sure, ela usa uma expressão que realmente vem do meio aonde ela trabalha, o meio da música, especificamente de funk, rap, hippie hop, vem da cultura negra dos Estados Unidos, seja uma forma de falar, eles falam I am going to, vira I am going to, vira I am a. É uma expressão, é uma demonstração da onde vem esse tipo de construção I am a, I am a, quer dizer, o futuro. É Kanye West, ele sobe no palco e tira o microfone da Taylor Swift no meio do show, dos awards, dos VMA Awards. Foi uma polêmica, uma controvérsia muito grande. E ele fala, eu vou deixar você terminar, I am going to let you finish. É bem interessante. E depois a gente vai ver o clipe da Anitta e essa expressão é bem engraçada. É isso aí, você acabou de ver vários exemplos do inglês, da Anitta, aonde ela se dá muito bem. Ela está em uma entrevista ao vivo na televisão americana e ela fala muito bem, muito fluente, muito naturalmente. Só que no início eu falei de alguns errinhos que ela tem, alguns errinhos bem brasileiros. Anitta, If you're curious to know what those mistakes are and if you're interested in improving your English a little bit, hearing some feedback, hit me up, give me a call. I'm going to be right here. Ah, não posso falar mal da Anitta. Não, o inglês dela é maravilhoso. Mas sério, Anitta, give me a call. Feedback. Bom, eu queria agradecer você a me acompanhar nessa avaliação do inglês da Anitta. E claramente a Anitta fala muito bem. Eu gostaria, realmente, eu gostaria de saber o histórico dela com o inglês. Isso me interessaria muito. Porque ninguém aprende inglês passivamente. É um projeto de longo prazo, com muito trabalho, muito esforço, muita prática. E eu sei que a personalidade, o personagem, o caráter da Anitta é assim. Ela é uma lutadora. Então, eu não estou surpreso que o inglês dela é tão bom. Porque eu sei que a carreira dela, que o jeito dela é de lutar, se esforçar e se superar. Então, congratulations, Anitta. O inglês é ótimo. Obrigado, e eu vou ver vocês todos no próximo vídeo. Bye-bye.